Aqui só falta você Balançando nesse pique total Vamos pro mundo de magia e fantasia Fazer o nosso carnaval Tô com saudade de você De ver o sonho se realizar Se divertir pra valer Eu quero pra você cantar Pula, corre, corre, vem esse vai e vem A nossa aventura em busca de emoção Pula, corre, corre, entra nesse trem É só deixar falar o coração Pula, corre, corre, vem esse vai e vem A nossa aventura em busca de emoção Pula, corre, corre, entra nesse trem É só deixar falar o coração Só falta você Aqui só falta você A nossa festa já vai começar Num arco-íris colorido, divertido Tô te esperando pra brincar Todo mundo se agita Balançando nesse pique total Vamos pro mundo de magia e fantasia Fazer o nosso carnaval Tô com saudade de você De ver o sonho se realizar Se divertir pra valer Eu quero pra você cantar Pula, corre, corre, vem esse vai e vem A nossa aventura em busca de emoção Pula, corre, 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 entra nesse trem É só deixar falar o coração Pula, corre, corre, vem esse vai e vem A nossa aventura em busca de emoção Pula, corre, corre, entra nesse trem É só deixar falar o coração Pula, corre, 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 vem esse vai e vem A nossa aventura em busca de emoção Pula, corre, corre, entra nesse trem É só deixar falar o coração Pula, corre, corre, vem esse vai e vem A nossa aventura em busca de emoção Pula, corre, corre, entra nesse trem É só deixar falar o coração Pula, corre, corre, vem esse vai e vem A nossa aventura em busca de emoção Pula, corre, corre, entra nesse trem É só deixar falar o coração Pula, corre, 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 entra nesse trem